Como que o rei coroou o cadáver da ex-namorada dele, rainha de Portugal? Isso tudo aconteceu no século XIV em Portugal, durante o reinado de Dom Afonso IV. O filho dele, herdeiro ao trono, se chamava Pedro, e ele era apaixonado por uma mulher chamada Inês de Castro. A família dela até fazia parte da corte, tinha algumas funções importantes, mas não chegava nem perto da nobreza que uma mulher precisava ter pra se casar com o herdeiro do trono de Portugal. Mas é óbvio que isso não impediu eles de ficarem juntos, né? O pai dele não estava nada feliz com aquela situação e decidiu tomar uma medida brusca. Ele mandou três nobres assassinarem a Inês. Anos depois, quando o pai dele morreu e ele se tornou rei, ele mandou exumarem o cadáver da Inês e fazer uma cerimônia de coroação dela como rainha. Inclusive, mandou os nobres beijarem a mão do cadáver. Ele mandou construir dois mausoléus, um pra ele quando ele morresse e outro pra ela digno de rainha, e mandou reenterrarem o corpo lá depois da coroação.